Gente, está começando mais um programa inspirador. Então se liga, porque hoje tem história. Está no ar o Educação! Meu convidado de hoje é o ator Hugo Carvalho. Hugo, muito bem-vindo à Educação. Um prazer em receber você aqui e ouvir as suas histórias. Muito obrigado, prazer todo meu. Fico feliz pelo convite e vamos contar histórias. É isso, Hugo. O pessoal aqui adora histórias inspiradoras. Todo mundo que sintoniza na Educação está esperando isso. E eu sei que você é cheio delas. Vamos começar. Eu sempre começo falando da infância, mas a gente vai fazer contigo aí uma viagem em infância, adolescência. Eu já vou lá pra agora, praticamente. Você fez Gênesis, você está em Reis. Quais foram os outros trabalhos marcantes na sua vida, Hugo? Cada trabalho tem um lugarzinho especial. Esses de Gênesis e Reis é um lugar muito especial na parte da religião. Eu também fiz uma série bíblica, foi pra TV Aparecida. Tem um longa bíblico que também está na Amazon. Então, esse lado bíblico está me... Está te puxando. Estou fazendo bastante coisa. É, está me conquistando. Isso é importante porque... Sobre os assuntos, várias coisas, mas bíblico eu estou bem recheado. Está bem recheado. E o que você acha que aconteceu? Você acha que você estava no lugar certo, nos momentos certos? Ou você acha que tem uma coisa de caracterização do seu jeito? O que você acha? Eu acho que um pouco dos dois. Quando eu era mais novo, comecei a fazer curso de vídeo. Eu ficava, nossa, meu nariz é grande, parece que não tem aquela beleza clássica que todo mundo diz. E eu acho que isso me ajudou um pouco pelo lado de ser um pouco árabe, de ser um pouco mais do Oriente Médio. Eu acho que isso me ajudou a fazer os vídeos. E o que você tem aprendido com esses desafios, de fazer tantos papéis bíblicos? O que isso tem trazido para a tua vida? Nossa, no início de tudo, antes de qualquer coisa, é uma pesquisa muito grande. Porque, por mais que a gente se interesse pelo assunto, são coisas muito específicas que já aconteceram, personagens que existiram. Então, tem uma pesquisa grande por trás. O próprio trabalho em si nos oferece um estudo bíblico e histórico, mas é um pouco simples, mas é bem interessante. E cada um, por si só, vai atrás do seu trabalho, ensina o seu personagem. Então, a gente lê um pedaço da Bíblia, a gente lê histórias, a gente conversa com pessoas. Então, é bom porque a gente aprende também, do lado histórico e bíblico. Sim, sim. Isso é maravilhoso, aprender durante um trabalho, poder pesquisar, conhecer novos pontos de vista. Isso é esplêndido. E aí eu vou puxar agora para a tua infância, para a tua criação. Nesse sentido, vamos primeiro começar por esse assunto, já que a gente está falando nele. Nesse sentido espiritual, como é que foi a sua criação? Então, tinha religiosidade ou era mais voltada para os estudos e para pensar nisso depois? Como é que era isso na tua casa? Tinha, era totalmente voltado para o lado... A minha mãe e o meu pai sempre foram muito religiosos. E são do interior, minha mãe do interior da Paraíba, meu pai do interior de Goiânia. Então, geralmente, o interior tem um apelo mais bíblico, as pessoas se apegam mais à religião. Então, eu sempre estudei no ensino médio em escola de padre, em que a gente ia para a missa todo domingo. Já toquei muito em missa, já fui catequista. Então, acho que caiu muito bem esse lado bíblico com esse lado da infância. Minha mãe me levou para fazer catequese desde criança. Então, o lado bíblico é muito forte. E acho que despertou um interesse, porque antes minha mãe me levava para a missa. Depois eu comecei a levar a minha mãe. E aí me formei na faculdade, na Universidade Católica de Brasília, que também... Então, fui muito rodeado. Meus tios também são muito religiosos. E o que você acha que essa formação, ter essa parte na sua formação, a parte espiritual, o que ela contribui e contribuiu na tua vida enquanto ser humano mesmo? A minha mãe e meu pai sempre me deixaram muito independente. Sempre me fizeram fazer escolha. E quando eu era menor, eu achava que... Eu falei, cara, minha mãe está me deixando passar por esse perrengue e tal. E eu entendi muito tempo depois, depois que eu saí de casa. Então, eles me prepararam para o mundo, para a vida. Deram uma base de educação e de tudo. E, quando eu saí de casa com 20 para 21 anos, que eu fui entender tudo. Então, essa base, tanto religiosa quanto de educação, me ajudou a ficar no Rio de Janeiro até hoje, atrás do meu sonho. A segurar os momentos difíceis da profissão. É, ter foco, saber que vai dar certo, acreditar em mim, ter um apego. Então, assim, eu sempre participei de missa aqui enquanto eu morei aqui. Isso me dá um respiro, uma ajuda, uma esperança. É algo que deixa a gente leve, que deixa a gente com esperança para o futuro. E já foi comprovado o quanto a fé é importante. O quanto a fé faz com que realmente a gente consiga se movimentar de uma forma mais incisiva na vida, de uma forma mais, vamos dizer, otimista na vida. E, portanto, aí as coisas começam a fluir. Eu acredito muito nessa questão de energia, de como a gente está vibrando. Qual é a vibe? Virou até... A galera até fala, né? Hoje a vibe não está legal, hoje a vibe está boa. Eu acredito muito na vibe, Hugo. Você acredita na vibe também? Acredito total. Eu acho que cada um dá um nome diferente. Então, tem gente que chama de Deus, que a gente chama de sorte, que a gente fala que é energia. Então, cada um vai da sua vida. Se está dando certo e funcionando, se você está bem, é o que importa. Então, me ajudou muito ter essa esperança. Porque quando a gente é mais novo, olha, eu querendo falar que sou velho, mas quando a gente é mais novo, a gente tem uma fantasia muito grande que vai dar tudo certo, que vai ser lindo, que vai... E, às vezes, não é. E aí, quando a gente cresce, a gente tem que se apegar a alguma coisa que não dê essa esperança. No meu caso, eu tenho lá do jeito de hoje. Sim. Qual foi a figura marcante na sua infância? Familiar ou professor? É, tive um professor que me incentivou muito. Eu sou formado em física, na verdade, e ele me incentivou muito. E, em casa, minha mãe e meu pai. Meu pai um pouco mais, porque quando eu queria ser jogador de futebol, ele sempre me levava para as palhinhas. Ah, não, agora eu quero fazer natação. Aí, vamos para a natação, agora eu quero fazer faculdade. Então, ele sempre me incentivou muito. Minha mãe era um pouco mais cuidadosa. Ah, será? Não sei. É melhor você estudar. Vou pensar em outra coisa. Então, meu pai e minha mãe sempre foram minha base. E, até hoje, a gente vai crescendo, vai tendo outros objetivos. E, meu pai, o que você acha disso? Mãe e tal. Bacana, continuar com essa relação. É uma construção. É, é uma construção das duas partes. Porque, hoje, a gente vive num mundo diferente que eles viveram. Então, eles aprenderam de um jeito diferente. Então, eles têm que se construir um pouco e eu tenho que entender que isso aconteceu e a gente vai se construindo junto. Hoje, minha mãe e meu pai são avós e isso modificou muito eles também. e acho que a gente trocando conversão, a gente sempre pode. Imagino, imagino. E qual é a lição que você aprendeu em casa, Hugo, que você leva para a vida? Respeitar as pessoas, não passar por cima de ninguém. Tudo que eu parecia em casa, que eu falava que eu achava na rua, minha mãe mandava eu devolver. Isso não é seu. Devolve. Então, uma das conversas que eu tive com eles recentemente é isso, né? Dez anos de Rio de Janeiro. Poderia estar melhor? Poderia estar pior? Não dá para saber. Então, eu cheguei aqui com as minhas pernas, com os meus princípios e poderia estar em um lugar melhor ou pior se eu passasse por cima de alguém, se eu tivesse estado em um lugar de alguém. Então, se eu estou aqui hoje, tenho que agradecer tanto eles quanto a mim. Teve um caos muito engraçado porque adolescente não é fácil, né? E aí, em Brasília, minha mãe segurou uma onda, dois adolescentes em casa. E aí eu saí de casa e tal. Aí, depois que eu botei para casa, eu e minha mãe, a gente estava fazendo um churrasco assim, bebendo e tal. E eu lembro que a gente sentou no meio do fim da rua, os dois chorando assim. Eu falei, mãe, obrigado por mim e tal. Porque, na época, eu não entendia. Falava, nossa, minha mãe... Espera aí, vocês começaram a beber e, num dado momento que vocês estavam conversando, vocês começaram a chorar? Ah, isso? É, porque, até então, eu achava minha mãe muito dura nas coisas que ela... Na criação dela. E eu só fui entender isso depois que eu saí de casa. Então, naquele momento, foi um momento que eu senti vontade de agradecer por tudo. Porque ir para uma cidade que você não conhece ninguém, que você nunca foi, para ir atrás do seu sonho, é muito difícil, muito duro. E essa criação que ela deu fez eu aguentar esses momentos difíceis. Então, a gente ali... Eu tive um agradecimento muito grande. Hoje, eu entendo o que ela fez. Mas, na época que a gente é adolescente, a gente acha que é... Ah, minha mãe é muito chata. Minha mãe... Não, é difícil porque a gente se sente adulto para muitas coisas e a gente tem comportamentos infantis em outras tantas. Então, é a fase de transição mesmo. É muito difícil. E aí, quando você fala que a sua mãe era dura, dá aí um exemplo, conta uma história para a gente que você, assim, na época não entendeu e que hoje você fala Puxa vida, isso foi importante porque hoje eu sou assim, 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 assado. Então, eu amo minha mãe. Os exemplos que eu vou dar aqui, as pessoas vão achar meio duro mesmo, mas hoje a gente se entende e eu super... Fico super de boa com ela. Mas algumas coisas... Por exemplo, quando eu fazia pré-vesti lá, eu tinha que pegar o ônibus para voltar para casa. E aí, um dia, eu gastei o dinheiro com o lanche mais do que eu devia. Eu gastei o dinheiro da passagem e eu não me dei conta. E naquela época não tinha celular, a gente ligava por orelhão e eu falei, mãe, eu gastei o dinheiro da passagem. Você pode vir me buscar? Aí ela falou assim, não. Estava com dinheiro, você gastou? Agora você se vira para voltar para casa. E aí eu voltei para casa a pé. Tipo, eu lembro que demorou uma hora para chegar. Você tinha quantos anos? Ah, uns 17 anos. É, para me vestibular. Estava saindo do estomédio. E aí você voltou a pé. Quanto você andou? Que horas você chegou em casa? Quanto você estoura direito? Demorei muito. Demorei muito. Estava de dia, cheguei em casa à noite, morto de cansado. E aí a minha mãe, eu olhei para a minha mãe e sim. Aí ela falou assim, aprendeu, né? Agora você vai ter mais cuidado. Então, lá em casa, sempre foi muito causa e consequência. Eu nunca fiquei de castigo. Eu sempre recebia a punição ou a consequência da minha atitude na hora. Que interessante. Muito interessante. E aí ela... E o meu tio falava assim, cara, que ele também já teve problema com a minha mãe, falava assim, olha, a sua mãe está te querendo para o mundo. Uma hora você vai entender. E isso eu fui entender anos depois mesmo. Então, teve várias coisas assim de... Eu queria ir para algum lugar. Mãe, posso ir para a festa? Pode. Me leva? Não. Mãe, eu queria dinheiro para comprar tal coisa. Me dá? Não, dá um jeito. Então, eu sempre dava um jeito. Fazia um trabalho, corria atrás para ser responsável, saber usar dinheiro. Essas coisas. E como essas coisas ficam, né, gente? Você estava contando a história, eu estava lembrando da minha avó, eu fui criada pela minha avó, e uma coisa que sempre que eu estou... Geralmente eu lembro, porque eu chegava à casa, da escola e tal, cheia de coisas, e ela começava a querer tirar a mochila, tudo na sala, né? Ela... Ah, 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 ah! direto para o seu quarto, já chega lá, pega a mochila, bota no lugar, se a roupa é para lavar, tá isso, se é para secar, é tal, sabe? É assim. Já fica tudo arrumado, não faz bagunça. Menino, eu levo isso até hoje na minha casa. Eu chego à minha casa, eu vou direto para o meu quarto, eu arrumo as minhas coisas, e eu me pego fazendo isso, eu falo, caramba, como a vida fica melhor, como a minha cabeça fica mais organizada. São pequenas coisas, às vezes, De repente, nem grandes ensinamentos, mas pequenos ensinamentos que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, é muito interessante isso. E quando você diz que a sua mãe e a sua família tratavam não como castigo, mas como causa e consequência, isso é muito bacana, porque aí você tem a oportunidade de ver exatamente onde o negócio não foi bem. Eu acho que isso te trouxe uma maturidade, talvez, me parece, para estar aqui no Rio também, para estar em trabalhos também. Está legal, eu vou receber uma crítica, está difícil? Vamos resolver então aqui, não vamos ficar no chicote e tal. Exatamente isso. Vamos analisar e ver qual é a causa dessa consequência. É isso. Na nossa área, as pessoas levam muito para o pessoal, e às vezes não é. Então, às vezes, um diretor, um teatro, teatro é um pouco mais, na televisão um pouco menos, mas existem momentos de crítica, e às vezes vem de uma maneira um pouco do calor do momento e tal, e tem pessoas que travam com isso. E é super natural, tipo, recebi uma crítica, nossa. Mas eu pegava, eu sempre peguei a crítica como algo construtivo. Eu sou leonino, e eu gosto de um desafio, se a pessoa fala assim, você não vai conseguir? Nossa, é de um jeito, eu faço tudo acontecer e para fazer. então tem um pouco também de força de vontade, para fazer acontecer. Então, você falou que foi criada por vó, eu queria ter avô para conversar, para pegar experiência, para... E aí, vô, como é que foi na sua época? Como é que você conseguiu isso? Porque isso me acrescenta. Com certeza, avô e avó, eu vou te contar um negócio, é uma delícia mesmo, é uma delícia. Ter avô e avó... É, e tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidado, porque às vezes é uma super proteção que a gente acha que está cuidando e tal, mas às vezes você precisa levar aquele choque para entender que não pode botar o dedo ali. Sim, no meu caso, como eu fui criada pela minha avó, tinha muito carinho e tal, mas não tinha super proteção, era também na pegada da sua mãe, mais ou menos, de, vamos lá, temos responsabilidade, tem horário para isso, tem horário para aquilo. E você é uma pessoa apaixonada por educação, eu lia a respeito, eu queria que você falasse dessa paixão, que é um ator, você fez física, você fez duas faculdades, não foi? Eu fiz física, isso é de Brasília, eu fiz física em Brasília, mas o meu sonho era passar na pública de Brasília, na Federal. Isso, aí você tentou um tempo... Tentei um tempo, não deu, muita pressão, assim, de família, minha também, tipo, tem que passar, tem que passar, e não acontece com isso. e aí eu estava no sexto semestre de física, eu falei, vou tentar de novo. E não tinha feito prevestibular nada, só fui fazer o papo, e passei. E aí eu comecei a fazer os duas ao mesmo tempo. Eu fiz geofísica na UNB e física na PUC de Brasília. Só que aí... E diferente, completamente, você falou que teve professor que te fez, mas totalmente diferente física, geofísica para artes cênicas. É. O teatro eu conheci no ensino médio e nunca mais larguei. E minha mãe, na super proteção no sentido de, cara, o que você vai fazer da sua vida? Falou assim, quer fazer teatro? Beleza, mas faz uma faculdade antes. Porque nem ela, nem meu pai, tem faculdade. E eu tive essa oportunidade. Falei, tá bom, vou fazer. Aí eu falei, por que eu sou bom? Aí eu peguei meu boletim e falei, tive uma faculdade. Vou fazer. E também foi algo muito interessante porque eu peguei meu diploma, meu pai e minha mãe na minha formatura. Falei, mãe, é seu, estou indo para o Rio, quero experimentar, quero ver o que vem para mim lá. Eu me formei em junho e vim para o Rio em julho. Nossa. Doideira. E você atuou, você deu aula, atuou na sua graduação ou ficou mesmo no teatro? Fiquei mesmo no teatro. A única aula que eu dei foi o estágio obrigatório da faculdade em escola pública. Então, foi uma história muito boa também. E vamos ficar o dia inteiro aqui conversando. Fala, fala, conta para a gente. Porque eu tinha, quando eu me formei na faculdade, eu tinha 21 para 22. Então, eu cheguei para fazer estágio obrigatório com 20. Hoje, eu tenho 32. As pessoas acham que eu tenho 22. Imagina eu com 20. Nossa. Para de 15. E aí, eu entrei numa sala de aula com, sei lá, 20, 30 adolescentes de 14, 15 anos. Falei, gente, você é professor de física. Todo mundo. Não, né? Não, né? Falouro dando trote. E aí, escola pública, todo mundo sabe como é que funciona, né? E o professor falou assim, ah, você é o estagiário novo? Beleza, vou ali pegar um café. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Imagino você para mostrar ali a sua autoridade diante da turma no sentido de, poxa, eu sou o professor, venho aqui para trocar com vocês e tal. Enfim, se fazer acreditar além do desafio de estar em sala de aula ali pela primeira vez. É. Mas sabe onde eu conquistei eles? Ahn? Na primeira nota da prova. Todo mundo tirou a nota baixa. Ah, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É, tirou a nota baixa porque a escola pública e os professores são meio... Cara, é um sistema, né? Mas o professor já estava cansado, já era mais velho, já queria estar ali mais. Então, os alunos também não se interessavam, as pessoas ficavam conversando. Então, a nota baixa de todo mundo. E aí, quando eu cheguei, e eles viram que tinha um cara novo que entendia daquele assunto que era impossível, eles falavam, cara, a gente também consegue. E aí, eu comecei a ir no horário contrário de aula para dar monitoria de graça. E aí, eu fui conquistando todo mundo e as aulas melhoraram, mas não é nenhum milagre. mas... É legal, né? Não, e você falou de uma coisa muito legal que a gente fala até em inclusão, quando a gente fala em inclusão de estudantes com deficiência em turmas regulares, que a gente conta tanto por isso. Como é importante, eu estou fazendo um estudo, como é importante você ter professores também com deficiência para você se sentir identificado. E aí, quando você fala, poxa, eu entrei em uma turma de jovens, eu jovem, houve ali uma identificação. Você fala, poxa, o pessoal percebeu que poderia aprender porque se eu estava interessado e sacava para caramba, tanto é que estava ali dando aula como professor, por que eles não poderiam? Isso é muito interessante. A gente se espelha muito nas pessoas nesse sentido. Pô, se fulano conseguiu... E eu acho que isso, eu nem chamo de inveja, algumas pessoas chamam de inveja, eu chamo de admiração. Pô, fulano conseguiu isso bacana, caramba! Eu acho isso muito legal. Você fala que a educação tem uma importância muito grande, tem frases suas, eu recebi frases suas falando sobre educação e você é um cara de 32 anos, tudo bem, é um professor, mas é um cara de 32 anos. Como é que você vê a educação hoje, a importância da educação hoje para a gente? E não só a educação bancária, não, é, né, do colocar um monte de coisa na cabeça do aluno, fórmulas e tal, mas a educação que a gente trata aqui no programa, que é um processo, trata-se de humanização, quando a gente fala de educação, a gente fala de humanização, está sempre transmitindo e recebendo conhecimento. Como é que você vê isso nesse momento da gente, de difícil entendimento entre as pessoas e com muita informação, um bombardeio de informações, algumas verdadeiras, algumas fake news? Como é que se vê esse processo aí? Em que pé que a gente está, Hugo, na sua opinião? Estamos no momento em que quem for curioso vai estar muito bem. Na faculdade, a gente aprende que existem múltiplos tipos de inteligência. Ah, o Hugo fez física, ele é mais inteligente do que quem fez letras em português. Não acho. Eu tinha muita dificuldade em literatura, mas eu só passava porque era junto com o português e eu era boa em português e gramática. A literatura eu não entendi. Tive que aprender para não reprovar de ano. Então, cada um tem a sua inteligência, cada um tem um lugar que sabe fazer muito bem aqui. Se juntar a curiosidade com o que você gosta de fazer, você fica muito mais potente na sua vida. Então, eu acho que hoje temos muita informação verdadeiras e falsas, mas na nossa época não tinha celular, não tinha internet. A gente buscava informação nos livros, a gente buscava informação em biblioteca. Então, a gente tinha que ter esse movimento de, às vezes, sair de casa e procurar outro lugar. Hoje em casa, você vê do seu celular, do seu computador. Então, se você tiver vontade e querer aprender, você consegue. Uma coisa que eu falava para os meus alunos e engraçado, falava assim, quem tem talento aprende mais rápido. Mas quem não tem talento também aprende. Só que vai demorar um pouquinho mais, tem que ter um pouco mais de esforço. Não é só quem tem talento que consegue. Esses tempos fui tentar fazer aula de violino, difícil. Mas, quem tem talento avança mais rápido. E saber onde você quer chegar. Se você souber onde você quer chegar, a trajetória, o caminho que você vai percorrer, depende só de você. portas fechadas de acontecer. Mas, se eu não viesse para o Rio para saber o que ia acontecer no Rio, hoje eu seria professor, mas toda noite eu ia deitar no travesseiro e falar assim, como será? Como seria? o que ia acontecer? Então, eu precisava viver isso. Fui curioso. Então, é muito interessante. Tem certas coisas que a gente precisa viver mesmo. E você falou algo, duas coisas, você falou do talento, quem tem talento avança mais rápido. mas se a pessoa também tiver talento e não buscar, aquela que não tem talento para aquilo e for mais disciplinada e buscar conhecimento, ela vai avançar anos luz, porque talento só não faz ninguém. Não é isso? E outra coisa que você veio trazer que eu achei mega interessante, que geralmente os artistas falam ah, eu não me dava bem em física, eu não me dava bem em matemática, eu me dava bem em literatura. e parece que o caminho para a gente que está aqui de fora já estava mais ou menos traçado ali na área das ciências sociais, humanas, não é isso? E aí você vem com uma vivência completamente diferente. E o que eu acho bacana na tua vivência em você gostar de física e tal, não se dá tão bem com literatura, que é o que a gente esperaria de um ator criança, então você vem mostrar para a gente o que a gente sempre fala em educação, que a gente não pode rotular as pessoas. se a gente está aqui no processo de evolução, de humanização, de mudança de ponto de vista, de mudança de tudo, que Deus me livre de nascer de um jeito e morrer do mesmo jeito, claro que a gente pode ser muitas coisas ainda que a gente nem sonhou, e eu acho que é essa a grande lição que você vem trazer para a gente também com as suas histórias, a gente não se colocar na caixinha, ah, eu sempre gostei disso, mas agora eu quero mudar de vida, eu quero fazer uma outra coisa, mas será que eu tenho talento para isso? gente, muita história para contar, eu mesma tenho livros e livros para contar de coisas que eu achava que eu não era capaz de fazer e que hoje eu faço, que eu adoro, a gente está no finalzinho do nosso programa e eu queria que você compartilhasse com o nosso público maravilhoso, Zésimo, que adora histórias, uma reflexão, que você deixasse uma reflexão, uma lição de vida, uma frase, alguma coisa para inspirar esse público maravilhoso que está assistindo a gente. usando a arte, eu fiz um filme em que uma frase do personagem resumiu um pouco a minha vida até aqui, que é, o medo tem tanto medo de você quanto você tem dele. Uau! Essa é para refletir mesmo, não fala mais nada agora, todo mundo aí, em casa, vamos pensar, porque, e o medo, nossa, o medo é um dos grandes vilões da humanidade, quantas vezes a gente não deixa de fazer, eu não estou falando de precaução, precaução é uma coisa, medo é outra, medo é um negócio, é a pedra no caminho, é uma grande pedra no meio do caminho. Hugo, muito obrigada por essa entrevista, eu adorei ouvir você, adorei ouvir suas histórias, volte mais vezes para falar de trabalho, de outras coisas que você aprendeu e que você quer compartilhar aqui com o nosso público maravilhoso, prazer ter você aqui. com certeza, eu quero voltar mesmo, porque vou fazer esse ano ainda, quero fazer um monólogo, comemorando 10 anos de Rio de Janeiro, e quero usar a física junto com o teatro, eu não estou arquitetando isso aí, não vai ser nada de aula de números e fórmulas, vai ser sobre a vida, falar sobre vida, sobre o tempo, sobre nós, e aí eu quero voltar para aqui, aqui para divulgar, e eu preciso fazer essa reunião, juntar essas duas artes. Aqui é o momento, é o lugar para falar de vida, eu adoro, volte sim, avise para a gente quando estiver com as novidades aí, vou pedir para você me aguardar um minutinho, que eu vou falar com a galera que está em casa, tá bom? Tá bom. Já volto, já volto. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês até agora, foi uma delícia, eu adoro compartilhar essas histórias, levar essas histórias para vocês, depois a gente divide nas redes, continua conversando, beijo grande, não esqueçam, segunda que vem, às nove da noite, aqui na TV Alerj, e educação, se você não se envolver, não cola, saúde, saúde, e até lá! Música